Mostra aí pra mim ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, meu, para com isso aí, vai ficar... Vai, meu. Ei, moço, tá ficando louco o negócio? Não, não, não é que você... Ei, meu, tô falando no telefone aqui, capi. Aqui, ó, com um vídeo, o cara vai mostrar um vídeo pra mim. Eu falei, duvido, mostra, esse pessoal quer o quê? Mostra o barato aí, então. Mostra o barato, eu quero ver. Não, não tem ninguém. Tá suave aqui. Mostra aí, então, deixa eu ver. Vai, rapidão, mostra aí, então, quero ver, quero ver agora. Vai, vai, rapidão, pô. Proveio. O que foi? O que foi que você tá mandando mostra aí, mostra aí, mostra aí? Não, campeão, tô falando no telefone. Vamos rir, vamos rir. Não, é um vídeo que o cara vai mostrar. Mano, mas essas conversas aí dentro do banheiro masculino? De boa, mano. Eu quero ver o barato, mano. Meu Deus do céu, não vê nada disso aí, não, mano. Ah, é pra lá, louco. É o cara. Esse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Não, não, não tem ninguém aqui, não. Mostra aí, deixa eu ver. Vai, mano, deixa eu ver aí, vai, rapidão. Mostra aí, rapidão, vai. Vai tirar lá, rapaz. O quê? Tá vindo comigo? Não, não, tá vindo, mano. Tranquilo, né? Tá vindo pra tirar aí, tá querendo ver com o... Telefone. Você quer me tirar aí? Porque eu tô dentro do banheiro falando no meu telefone, mostra aí, você já pensou que era... Tá tirando, mano? Corta pro búzio. Não vou querer ver isso aí, não, mano. Mangueira puxa.